Olá, tudo bem? Diz uma coisa, você já pensou um dia comer caracol? Sim, caracol, aquele bichinho mesmo melequento que anda se rastejando e demora horas para poder fazer um metro sequer. Sim, esse mesmo. Bem, eu nas minhas férias eu resolvi provar o famoso caracol. Gente, ele é servido tanto em taxazinhos assim, em Lisboa e em outras regiões aqui de Portugal, como também em restaurantes mais finos, tá? Ele é um petisco, ele normalmente é comido no final da tarde, de verão, pegada muita cerveja para quem gosta, e naqueles lugares mais gourmet, mais chiques, é acompanhado de um vinhozinho de qualidade, né? Mas o caracol já faz parte da alimentação humana há muito tempo, desde a era paleolítica, né? Desde o início da fase lá da existência humana. Ele já representava uma opção alimentar para essas pessoas, né? Normalmente os consumidores, né? Que consumia muito isso eram os gregos e os romanos antigos. Só que hoje em dia, aqui, Portugal e Espanha também consomem muitos caracóis, tá? Na Bíblia, os caracóis eram considerados alimentos impuros para Moisés, né? E na Idade Média, os animais também eram bastante consumidos nos mosteiros, durante as vigílias, nos dias em que era proibido o consumo de carne, tá? Bom, ele tem bastante valor nutricional, você pode pensar que não, mas tem sim. É uma carne magra, tem um baixo teor calórico, tem muita proteína e também tem uma boa digestão. A digestão é bem fácil, tá? Ele é muito popular em Portugal, mas principalmente mais na parte do sul. Esboa, o Vale do Tejo, o Alentejo e o Algarve. Essas são as regiões aí que mais tem, mais famosos são aí os caracóis. Aqui no Alentejo, principalmente em Évora, tem várias casas que vendem caracói aí no finalzinho da primavera e início de verão, tá bom? Bom, os caracóis, além de serem usados para alimentação humana, tem alguns fatos curiosos, né? Também era utilizado para casos medicinais, né? Então, desde muito tempo, os caracóis, principalmente na Idade Média, eles usavam água onde os caracóis eram cozidos para poder tratar dores de gargantas, bronquias, infecções, gastrointestinais, esse tipo de coisa, né? E úlceras, enfim, eles usavam essa água para cura. Eles acreditavam que curava, tá? Além disso, também era usado para cosmética. Muitas pessoas acreditavam que a baba que o animal produz ajuda a regenerar a pele humana, né? Que essa secreção purificada do caracol é um produto natural e tem um poder regenerador cutâneo, né? Então, gente, como vocês puderam aí ouvir um pouquinho, O caracol, ele é bom para muita coisa, mas eu te pergunto, você teria coragem de provar o caracol? Você teria coragem de sentir o sabor e mastigar e sentir ele bem na sua boca? Gostaria de fazer como os portugueses, como muitos portugueses, né? Nem todos gostam, mas como muitos portugueses e espanhóis e antigos gregos, né? E romanos faziam? Bem, eu experimentei e vou mostrar para vocês o vídeo. Confira aí. Obrigado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri